Brasileiro da Sérgio, nosso Alcazio da Barba Júnior, nossa notícia Doutor Cláudio Paes, o senhor acaba de fazer aí um exame aí de um rapaz que foi encontrado aí Dentro de um riacho, ali no povoado próximo à Fazenda Abelha Como é que é o procedimento agora, doutor, após aí o senhor ter feito aí já as preliminares? Olha, nós examinamos o corpo da vítima Foi feito a parte do exame externo, procuramos lesões e também colhemos material biológico Colhemos sangue para mandar para o laboratório da Polícia Técnica do Estado Para que a gente possa fazer algumas pesquisas com esse material Então o laudo não será concluído agora Nós vamos concluir o laudo após receber o resultado desse material que nós estamos mandando para fazer exame Há boa lesão? Não, nós não encontramos lesões, encontramos lesões pequenas, como escoriações São pequenos arranhões Isso que é encontrado assim, dentro de um local, uma água, também eu vi as fotos, tinha madeiras por perto Isso aí pode, mas são lesões que não são importantes dentro do contexto do laudo Nesta coleta de material, ela é típica de afogamento ou é suspeita de aula? Essa coleta, ela vai servir para que a gente possa tirar as dúvidas em relação à perícia Ela vai servir como complementar para o exame pericial físico Então ela vai nos auxiliar para a gente complementar o nosso laudo Muito bem, estamos aqui nesse momento aqui com a mãe do rapaz Qual o nome da senhora? Rosinete Rosinete A senhora ainda tem esperança de saber o laudo do seu filho dessa semana ainda? Já que o senhor vai agora, o corpo é liberado para fazer o sepultamento? Com certeza A senhora suspeita mais de alguma coisa? A senhora como mãe? Sim, eu como mãe, como coração de mãe, eu acho que suspeito sim Que a convivência dele lá não era boa Ou seja, a esposa dele já teve algumas desavenças algumas vezes Quando a senhora está falando Ela já agrediu ele alguma vez? Ele já agrediu ela, ela já agrediu ele lá dentro da minha casa mesmo Ele foi igual outro dia, a senhora falando aqui Outro dia que estava com a perforação Ele disse que tinha sido um pau que ela atacou na costela dele E ela veio para cá, deu até o nome errado na hora que ela estava falando É, porque ela disse que o nome dela é Maria Francisco Nós não conhecemos ela por Maria Francisco É, a senhora agora sabe pegar o corpo do seu filho e levar Onde é que vai ser o sepultamento? Do Sabiazal Sabiazal, né? Então está aí, a mãe aí que veio aí atrás de respostas Para saber onde é que vai sepultar o filho Está aqui no momento para ser liberado aí do quadro baglegista Feito todo o procedimento Vai levar aí, é... Sangue da vítima que vai ter levado agora para Timon Para fazer aí a perícia final Maral Júnior em cima do Lança Notícia Logo da Célio, Jornal dos Focais Um jeito simples e diferente de levar a informação até você Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá